Serviço Educação Municipal de Likisá, quinta-feira, que é a atividade de esporte escolar ano acadêmico 2021, onde distribui prêmios para o Mananã em Sira. Diretor do Serviço Educação Municipal de Likisá, Carlos Lopes, informa que durante a realização do jogo de estudantes de Sira Tuduruni, será um espírito de unidade e amizade. Estudantes Zeconia Soares no analista, da Universidade de Araújo, aprecia e nos sente contente com a atividade que o Ministério da Educação realiza. O Ministério da Educação realiza o Ministério da Educação realiza o Ministério da Educação realiza. O Desporte Escolar, que é estudantes nível ensino secundário Sira e o município Likisá Toma. O Sira Tuduruni, que é o Ministério da Educação realiza o Ministério da Educação realiza.